Música Alunos da rede municipal de Barra do Choça estão em sala de aula em pleno mês de janeiro. Eles ainda não concluíram o ano letivo de 2017. O calendário atrasou por causa de greves dos professores e segundo o sindicato, porque as aulas também começaram atrasadas no ano passado. E tem professor contratado que está sem receber salário. Toda essa movimentação na porta da escola em pleno janeiro, tradicional mês de férias no Brasil. Sabe por quê? O ano letivo das escolas municipais de Barra do Choça ainda não terminou. O calendário escolar segue até o fim do mês. Os alunos estão pegando os resultados nesta semana. Luígor ficou decepcionado. O boletim está cheio de notas vermelhas. Ficou em nove recuperações. Ele conta que as constantes paralisações dos professores prejudicaram o aprendizado. Como greve um dia e aula no outro, a gente perde a atenção de vez em quando. Então, não ajuda. Outros estudantes concordam com ele. Sentem que a falta de aulas atrapalhou bastante. Prejudicou muita greve porque dias sem aulas a gente não aprendeu nada. Vários dias eu tenho 100 aulas. Isso não prestou para quase nada. Prejudica, né? Porque a gente fica muito tempo sem estudar. E quando volta é aquele desânimo e muita gente às vezes nem vem. O município possui cerca de 50 escolas públicas que oferecem educação infantil e ensino fundamental 1 e 2. Ao todo, mais de 8 mil alunos foram afetados. No início do ano nós tivemos uma seleção interrompida pela justiça local e que só teve, na realidade, com isso, a perder o município. Porque o município só iniciou as aulas no dia 16 de março. Sendo que os colegas professores contratados só entraram de fato em sala de aula a partir do dia 20 de março. Culminou, na realidade, um conjunto de situações relacionadas a essa questão de paralisação da própria campanha salarial. E essa interrupção no início do ano por falta de planejamento da administração pública. E as dificuldades continuam. Porque os professores contratados disseram que ainda não receberam a rescisão de 2016, nem o salário de dezembro e o 13º de 2017. Por isso, voltaram a manifestar. A prefeitura, ela pontuou, ela sinalizou o pagamento do salário de dezembro para dia 12, nesta sexta-feira. No máximo dia 12, para efetivar o pagamento. No entanto, o 13º salário marcou-se em uma reunião para dia 31 de janeiro, para discutir a possibilidade de como irá se pagar esse 13º salário. Sobre as rescisões? Sobre a rescisão, até hoje, nada. Nenhuma informação nós temos. Segundo o sindicato, Barra do Chossa tem mais de 400 professores, 240 concursados e 170 contratados. Alguns moram fora da cidade e passaram por muitos apertos para vir dar aula. Nossas dívidas não esperam, né? Então, todos os meses temos que pagar juros, em cima de juros, por conta da falta de compromisso da administração. Tem colegas que moram fora da Barra do Chossa, a gente está tomando dinheiro emprestado, ou até mesmo extrapolando cartão e dinheiro para poder vir trabalhar. Salário do trabalhador é algo sagrado. Não há justificativa para atraso no pagamento de salário. Trabalhou, meu irmão, tem de receber. Tchau, tchau, tchau.